Bom dia, meus amigos. A faca aqui, ó. Vai pro nosso amigo, ó. O chefe Chiquinho. O chefe Chiquinho faz o canal dele, ó. As receitas dele com a Cátia Fonseca. Na Bandeirante. Todo mundo conhece, né? Vamos falar um pouco da faca. A faca aqui tem 5 centímetros de largura. Essa parte mais larga vai despontando, né? 2 milímetros de espessura. 26 centímetros e meio de lâmina. 40 centímetros no total. Esse detalhe aqui é metal amarelo. E os pinos também. E essa madeira já caramba da violeta. Aqui é madeira top. E o aço dessa faca é aço inox 420. Tá aí o nome dele, tá vendo? Cavadinho aí. Vamos fazer o teste, o ponte. Pra ver se dá pra... Tirar o filézinho. Beleza? Faz a barba. Valeu, um abraço. Fica com Deus. Meu querido chefe Chiquinho, vai pra você ainda hoje. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado.